Prótipo de Merlin mesmo, de meia tigela no ódio, com carma em peso, eu to acusado tipo Marighella, ey, yeah, cês chamam mina de beat pra dia, grava no clipe dentro de abadia, mas não to ligado no quanto sai caro pagar de macho nessa vida, quem usa minha coca o que, com essa cara de nenê, uma maconha só baba na fronha, conheço o seu psique, queimando nota de cem, quem chega perto ninguém, só carne vendida na deep web, na mata perdida ninguém se mexe, bebendo sangue eu to bem, relendo vozes do além, cheio de água branca na minha bag, Faço da sua banca de um pocket dead, 9 viram roda de criança, só que quando eu grito eu adonço, ei, faço da sua vida uma limpeza, ei, e a minha de vida é vingança, sangue, 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 tudo o que eu toco já sangue, 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 mario eu não ligo pra sua gangue, Vivo o peso na minha mente, sangue, 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 Tudo o que eu toco já sai gay Sai gay, sai gay Mano, eu não ligo pra sua gangue